Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu venho com mais um videozinho aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como confeccionar essa caixinha super linda no tema Princesinha Sofia. Para fazer o coxa dessa caixinha nós vamos utilizar aqui a nossa máquina de coxa de vinho que veio lá da empresa Extensio Máquinas. Eu vou separar aqui a faca que nós vamos utilizar, que nós vamos utilizar a faca da caixa bala. Então eu vou separar ela aqui. Para fazer o coxa da nossa caixinha eu estou utilizando o papel opalina gramatura 180 e eu fiz a impressão desse papel poá lá na minha impressora a jato de tinta. Então eu estou utilizando uma folha de tamanho A4 e eu fiz a impressão ocupando toda a extensão da folha. Para fazer o coxa da nossa caixinha super simples eu só vou posicionar aqui a minha folha sobre a faca e vou introduzir aqui na minha máquina de coxa de vinho. Então pessoal, vamos juntos ao vídeo. Eu vou introduzir a minha faca já com a folha posicionada sobre a faca aqui na minha máquina de coxa de vinho dando uma leve pressionada e vou girar a manivela para que esse corte aconteça. Eu estou gravando sozinha, então eu acredito que a imagem vai ficar um pouco tremida. Olha só que maravilha! Nossa caixinha já toda cortadinha E como o nome da máquina já diz, né? Máquina de corte vinco A máquina já faz todos os vincos da caixinha o que facilita bastante o processo de montagem E eu vou montar essa caixinha aqui e vou decorar ela juntinho com vocês para vocês verem como é simples e como é rápido confeccionar caixinhas utilizando a máquina de corte vinculada entre as extensos máquinas. Então pessoal, já estou com a minha caixinha aqui toda montadinha e para colar a nossa caixinha eu vou utilizar essa cola aqui de silicone eu vou passar um pouquinho de cola aqui nessas abas e eu já volto para decorar ela com os apliques aqui juntinho com vocês. Então pessoal, caixinha coladinha como vocês podem ver e agora eu vou fazer dois lacinhos vou fazer as amarrações aqui de uma lateral a outra utilizando aqui dois pedaços de fita de cetim Então pessoal, a nossa caixinha já está aqui amarradinha e agora para finalizar eu só vou colar o aplique da mesma forma que eu fiz com essa aqui essa aqui é um pósinho um pouco diferente mas o que muda é só isso e agora eu vou colar aqui com vocês esse aplique aqui no centro da caixinha vocês podem utilizar a fita banana também se vocês quiserem fica a critério de vocês prontinho caixinha finalizada olha só que lindas que ficaram as nossas caixinhas maravilhosa e como vocês puderam ver aí no vídeo passo a passo super simples então se você está aqui no meu canal pela primeira vez e ainda não é inscrito não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos aqui do canal se você quer adquirir uma máquina exatamente igual a essa minha aqui que veio lá da empresa extenso máquinas eu vou deixar o link da loja na descrição desse vídeo é só vocês clicarem que vocês vão ser redirecionados até a loja lembrando vocês que a empresa extenso máquinas é parceira do canal o canal super recomenda então se você tem medo aí de fazer compras pela internet pode efetuar sua compra lá com a empresa extenso máquinas porque é uma empresa super séria idônea e o canal de festa super recomenda então se você assistiu meu vídeo até aqui muito obrigada por ter assistido super beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau